Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio aqui no canal do The Machine de Capitalist Lab, como sempre é mais um prazer vocês comigo. Galera, agradeço demais a participação de vocês no primeiro episódio, não foi aquela explosão toda, mas o acompanhamento de vocês está bem legal, então continua deixando aquele like se você gosta de Capitalist Lab, continua deixando aquele like se você curtiu a estratégia, continue deixando aquele like se você quer mais episódios aqui, principalmente deixe nos comentários aí se você quer que essa série continue ou não, e em que ramo você acha que seria interessante nós investirmos aqui nos próximos episódios, tudo bem? Por enquanto, galera, nós vamos continuar trabalhando... um segundo... ok, voltei, a gente estava com um pouquinho de eco aqui, foi só isso que eu fui arrumar. Então, galera, continua... eu ainda estou com um pouco de eco, que coisa estranha... what? Bom, whatever. Continua deixando aquele like, aquele comentário aí, dizendo o que você acha que nós devemos explorar nos próximos episódios. Eu já tenho uma ideia, eu dei uma olhada aqui por cima no que nós vamos explorar, mas por enquanto ainda não é o momento, tá? Por quê? Porque nós temos que continuar expandindo no setor de construção civil, nós temos que continuar tendo escritórios, apartamentos e tudo mais, e a partir do momento que nós conseguimos ter muito lucro com isso, nós conseguimos pagar grande parte da nossa dívida, ou parte da nossa dívida, e que valer a pena de mover de um setor para o outro. Vocês vão entender quando for o momento certo, eu vou tentar explicar o porquê que aquele momento é o certo. Galera, eu estava dando uma olhada aqui, olha só, nossos terrenos aqui, nossos terrenos estão extremamente valorizados, galera. 60%, 70%, 120%, tá? 120%, olha aí, 130%. A valorização que nós ganhamos nesse território aqui foi muito grande, tá? E esse é o objetivo da gente desenvolver a área. Nós vamos lá, obviamente, temos aluguéis e tudo mais, mas o maior objetivo é ganhar, desenvolvendo a região, ganhar na venda de terrenos, tá? Por enquanto, eu vou mostrar como que... Bom, vocês já entenderam mais ou menos, porque eu já movi uma vez, né, como que funciona. Eu vou ter que esperar aqui, eu vou deixar rodando o jogo um pouquinho, deixar aqui na velocidade 2, enquanto isso nós vamos conversando, eu quero dar uma olhada no banco aqui, galera, olha só. O banco nesse momento, deixa eu ver se ele tem grana ali, né, é importante ver se ele tem grana, não quero ver como... É, acabei de falar. Vou tirar uma bonde lá pra ele, tá? Mais 10 milhões pra ele, ele se vira emprestando essa grana. Acabei de falar, na hora que eu falei, ele deu problema, né? Nesse momento, tem um monte de empréstimo pra mim, 50 milhões de empréstimos pra mim, né, e eu quero dar uma olhada aqui, Financial Fund Transfer. Quero ver quanto de dinheiro ele tem, tem 9 milhões, mas ele tem 50 milhões em caixa, ele pode emprestar mais 50 milhões. Lembrando que esse banco não é pra gente fazer dinheiro, não é uma empresa que eu quero que cresça e que vala muito no mercado. O que eu quero que ela faça é financie nossos negócios, tá? Basicamente é isso que eu preciso que ela financie, ok? Vamos voltar pra cá. Já tá em dezembro, deixa eu olhar quanto de empréstimo que o banco estaria disponível a nos dar nesse momento. 20 milhões, ok? Vamos esperar mais um pouco, talvez a virada do mês vai ser o nosso ponto de partida. Vamos dar uma olhada aqui no valor no nosso market cap. Ele continua em 144 milhões, tá ok? O banco deve ter caído um pouquinho. Não, tá em 48 milhões. Eu acho que nós investimos 45 no início, então ele já cresceu, querendo ou não, ele já cresceu, né? O market cap dele aumentou um pouquinho, o que é ótimo, o que é ótimo pra gente. Ah, inclusive na marca aqui, deixa eu mudar o advertising dele aqui. Se não me engano, eu não deixei esses caras fazerem o advertising, né? De fato não, só treinamento e pra mim isso tá ok, tá? Pra mim isso tá ok porque nós não temos competidores e além de não termos competidores pra lutar, enfim, com o marketing de onde nós vamos depositar, onde as pessoas vão depositar o dinheiro, além de nós não termos competidores, não há necessidade real de fazer marketing. Não há, tá? Não há. Ok, nossa lotação tá subindo, provavelmente nosso valor também, ele deveria tá subindo. Não, ele deu uma caída na verdade. Ok, mas o banco tá disponibilizando mais e mais grana pra gente. Vou deixar ele disponibilizar aqui um pouquinho mais, vamos deixar virar o mês. Acho que na hora que virar o mês, nós vamos ter um dinheiro a mais aqui, porque vai subir nosso lucro, olha só, a barra verdinha, né? Ela vai subir, ó. A barra verdinha vai subir um pouquinho. Cadê? Dia 31, dia 1, camando, 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 perfeito. A barra verdinha subiu, subiu pra 1 milhão e o banco tá me dando crédito agora de 27 milhões. Deixa eu até aumentar a velocidade aqui um pouquinho. Eu vou esperar esse crédito chegar em mais ou menos 30 milhões, tá? 30 milhões de crédito vai ser ok. Camando, camando, camando. 30 milhões de crédito, perfeito, ok. Agora, galera, vou até pausar o jogo. É hora de nós refazermos isso, tá? Por que eu deixei 30 milhões? Imagino eu que nesse lugar aqui, eu tenha mais ou menos uns 20 milhões, tá? Nesse lugar aqui, eu tenho mais ou menos uns 20 milhões. Eu vou vender esses terrenos que eu tenho e vou tentar desenvolver alguma outra região pra lucrar de novo com aquela região, tá? É isso que nós vamos fazer. Esses 20 milhões que eu imagino que tem aqui, talvez tem até um pouco mais, tá? Eu imagino que nós vamos conseguir construir alguns prédios. E o dinheiro que eu vou pegar do banco, esses 30 milhões, tá? Eu vou simplesmente comprar terreno. Basicamente isso. Então, vamos pegar aqui o máximo de tempo possível, vamos pegar o máximo de grana possível. Pum. Ok? Peguei mais 30 milhões, nós estamos devendo um total de 80 agora pro banco. Isso tá ok. Então, nós temos aqui 30 milhões em caixa, tá vendo? E o que eu vou fazer aqui é vender esses terrenos aqui que eu tenho. 30 milhões em caixa foi pra 56. Então, deu mais ou menos o que eu esperava ali, né? 26. Eu falei 22, mas deu 26 milhões. Então, pra mim tá ótimo, né? Então, agora o que nós vamos fazer, galera? Vamos procurar outra região pra desenvolver. E eu acho que eu vou continuar... Vamos olhar em qual cidade que vale a pena continuar desenvolvendo esses escritórios, tá? Aqui em Cedar Bluff, ainda tem uma margem bem grande pra escritórios. Então, provavelmente nós vamos continuar aqui. Aqui o valor do terreno é mais barato. Então, a gente consegue lucrar um pouco mais, né? Investir um pouco mais. Riz lá tem uma demanda bem alta por escritórios. Mas eu vou continuar aqui em Cedar Bluff, tá? Tem 56 milhões. Vamos gastar isso primeiramente. Vamos comprar algum terreno aqui. Em algum lugar que valha a pena desenvolver. Deixa eu dar uma analisada aqui. Lugares que vale a pena desenvolver, galera. No caso, pra escritórios, tá? São sempre lugares que estão próximos ao centro. E o centro da cidade é esse aqui, certo? Então, por exemplo, essa região aqui é uma boa região. E lugares que tem algum serviço perto. Aqui eu tenho a estação de polícia aqui. Então, essa região... E tem bombeiros aqui embaixo. Essa região aqui, ó... É uma ótima região pra se desenvolver. A gente vai tentar trabalhar nela, tá? Então, a primeira coisa que eu vou tentar é comprar esses terrenos aqui. Provavelmente eles são bem carinhos, né? Aqui eu tô pagando 4 milhões e meio. Na verdade, nem são tão caros assim. Vamos pagar esses 4 milhões e meio aqui. Comprar aqui também. Aqui também. Hum... Deixa eu comprar aqui. E eu vou diminuir aqui um pouquinho o espaço. Comprar aqui. Esses lugares aqui, na verdade, eu só procuro... Eu quero lucrar com eles. Vamos comprar esses lugares. Provavelmente ali a gente vai fazer um lucro também. Ok. Já tenho terrenos suficientes. Tenho 27 milhões só em caixa. Tem que prestar atenção na quantidade de dinheiro que eu tenho em caixa, né? Eu tenho que ter o tempo de pagar manutenção pra esses territórios se desenvolverem e tudo mais. Ah, é importante. Eu quero... Eu quero comprar essas regiões aqui. Porque isso aqui também vai valorizar. E talvez até mesmo isso aqui. Esses lugares aqui definitivamente vão valorizar. E aqui, e aqui. Pronto. Ok. Vamos construir nossos prédios comerciais. Ah, aqui o prédio comercial é mais barato. Ele é 7 milhões. Não, então eu posso comprar mais terreno, galera. Posso comprar mais terreno. É verdade. Eu tava na cabeça que ele era 12 milhões aqui. Mas na verdade não, ele custa 7 milhões, tá? Ah, eu vou comprar esse território aqui. Por 4 milhões. Mesmo que eu pague as casas e tudo mais, eu acho que ainda vale a pena. Eu tenho 21 milhões, ok? Vamos construir nossos prédios comerciais. Vou querer um desse. Vou querer um... Aqui e outro... Aqui talvez? Ou aqui. Aqui. Não dá pra eu colocar outro, infelizmente. Seria muito legal se eu puder... Se eu conseguisse colocar outro, um barato. Um barato não. Tem de 4 milhões e 200, mas eu vou sobrar com pouca grana pra lotar essas coisas. Vamos dar uma olhada na valorização dos terrenos. Já valorizou, né? Já valorizou muito. Olha essa região aqui, ó. 120, 130, etc, etc, etc. Vamos ver se o banco quer me dar mais dinheiro. Não. Ele não achou que sensato me dar mais dinheiro. Esse lugar aqui, galera, olha só. Olha a valorização. São 130%. Aqui em cima, ó. 25, 52. Aqui não valorizou nada, né? Aqui, infelizmente. Mas aqui, ó. 52 milhões. E esse território aqui, ele valorizou desse tanto. E eu tenho espaço pra colocar mais um... Mais um... Escritório aqui. Então, assim que nós tivermos como, eu vou colocar. Vamos deixar o jogo passar mais um pouquinho. Esses lugares, né? Vou vincular aqui com o valor de mercado, esses aluguéis. Vamos dar uma olhada como que tá a questão da cidade aqui. Ainda tem espaço pra mais escritórios. Então, posso continuar lucrando aqui, ganhando, fazendo dinheiro dessa forma. E ações financeiras, eu já tenho uma grana ali. Eu estou querendo pegar pra construir mais um escritório. Eu realmente estou querendo. São 7 milhões, né? Nosso gasto tá um pouquinho alto. Vamos esperar isso aqui subir um... Uou! Ok! Parece que o banco resolveu liberar grana pra gente, né? Eu não vou pegar nada, então, não. Eu vou ficar de olho nele, na verdade. Eu vou ficar de olho nele. O que que tá acontecendo? Tá? Porque eu realmente tenho que ver quanto de grana ele tem. Só tem 2 milhões. E ele tá com 88 milhões aqui em caixa. Então, ele pode emprestar um monte de grana. Só que ele tá perdendo muito dinheiro por dia, tá vendo? Por dia, o caixa dele tá diminuindo. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com isso aí. De repente, eu vou ter que pegar dinheiro com ele, né? Pegar dinheiro com ele. E emprestar pra ele. E aplicar nele pra que ele não quebre. Nós já temos 20 milhões aqui de novo. Então, galera. Agora, tá? A coisa vai explodir. Agora a coisa vai explodir. Porque nosso lucro, ele subiu absurdo aqui. Provavelmente nosso market cap subiu absurdo também. Olha só. De 144 milhões, ele foi pra 168, tá? O banco deve ter caído um pouquinho. O banco continua na mesa. E tá ok, tá? Olha só. Isso aqui é o banco quebrando, tá, galera? Isso aqui é o banco quebrando. De novo. Eu vou emitir mais 10 milhões pra ele. Porque, assim, não faz diferença. Não faz diferença pra mim, certo? Não faz diferença pra mim. Isso aqui é uma empresa que... Eh, whatever, tá? Whatever. Eu só preciso que ela exista. Enquanto ela estiver existindo, pra mim tá ok. E ela já quer me dar mais 25 milhões. A gente vai esperar aqui mais um pouquinho, tá? Vou esperar ele me dar mais uma grana aqui. Ah, eu tenho uma grana ali pra investir nele. Dois, três milhões. Mas eu vou esperar aqui essa grana agora ser pelo menos uns 40, 50 milhões, né? E daí nós vamos começar a conseguir investir ainda mais, tá? Inclusive, eu posso... Eu posso, talvez, na próxima vez que eu for investir, continuar investindo nessa área aqui, ó. Aqui eu tenho um banco, aqui eu tenho... Escola média não ajuda muito. Mas aqui eu tenho um banco, eu tenho a estação de polícia, coisas aqui perto. Então, essa região aqui ainda é uma região boa pra se investir. Provavelmente, o valor dos terrenos aqui pra se comprar tá mais caro, tá? Olha só, 4 milhões e meio. Não sei se vocês se lembram, mas eu pagava 4 milhões, né? Olha aqui, 5 milhões. Eu tava pagando 4 milhões, né? Então, essas coisas aqui, esses territórios ficaram... Esses terrenos ficaram mais caros porque eu desenvolvi eles. Mas tudo bem, porque eu vou desenvolver ainda mais e ganhar mais dinheiro ainda. Então, assim, tudo bem, né? 40 milhões o banco já quer me dar, ok? Esperar mais... Seria maravilhoso que isso aqui chegasse em 50 milhões. Daí eu poderia fazer um spam gigantesco aqui de prédios e tudo mais. Ou eu poderia, inclusive, mover pra próxima cidade, onde a demanda tá maior, né? Lá o território é mais caro. Fazer escritórios é mais caro lá. Mas, de repente, ela vai me dar mais dinheiro, vai me dar mais lucro. Os terrenos vão valer mais. Então, eu vou esperar isso aqui chegar em 50 milhões, tá? Nós já vamos desenvolver de novo, galera, tá? Nós já vamos desenvolver de novo. Já tá em 48. Esperar chegar em 50. Calma aí. 50 milhões. Calma aí. Ok. Perfeito. Ok. Vamos pausar. Pausei. Olha só. Calculo eu se cada lugar desse aqui vale mais ou menos... Um pouco menos de 1 milhão, né? Tem alguns lugares que valem 1 milhão. Os lugares valem menos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 3, 18. Então, aqui eu tenho mais ou menos 18 milhões. Aqui eu tenho mais 27. Aqui eu tenho... Eu tenho mais 6. 27 mais 6 daria uns 33 milhões. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 mais 6. Nesse lugar aqui eu tenho mais ou menos, mais ou menos uns 48 milhões. Só de terreno, tá? E eu tenho mais 50 milhões pra pegar com eles. Então, repara que a coisa tá virando um snowball. A coisa tá virando um snowball. A gente tá tendo mais e mais dinheiro cada vez. Nós estamos tendo mais e mais lucro, tá? Meu lucro já tá em 5 milhões e meio. Só pra gente ter uma noção, galera. Olha só. Olha só. Vamos ter uma noção das outras empresas, tá? Meu valor de mercado já tá em 167 milhões. Olha só. Eternal Motion, ela nem tá lucrando ainda, tá? Olha, nem tá lucrando, nem tá lucrando, nem tá lucrando. Essa aqui tem um valor de mercado bem alto, mas não tá lucrando, tá? Não tá lucrando. Provavelmente eles não abriram firmas ainda, olha só. Ainda não abriram firmas nem nada. Vamos ver empresas que estão lucrando aqui. Essa empresa tá lucrando, tá? Ela tem um lucro anual. O valor, o market cap dele é 224 milhões, né? 224 milhões. Mas ela tá lucrando só 10 milhões, tá? E essa aqui provavelmente é a maior empresa que nós temos. Vamos ver as outras. Essa aqui tá lucrando 500 mil. Essa aqui tá lucrando 600 mil. 500 mil. 300 mil. 600 mil. 1 milhão. 1 milhão e 100. Nós estamos lucrando 5,5. Nada. 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 Entenderam o negócio, galera? Então, essa estratégia é muito forte. É muito forte, tá? Deixa eu pegar a grana, então. Nós vamos continuar expandindo o nosso mercado. Lucrando cada vez mais, lucrando cada vez mais, tudo mais. O crédito que ele tá me dando aqui é de 37 mil. Só que eu vou vender esse território aqui, né? Vamos vender esse terreno aqui. Vender tudo. Olha só. Olha só quanto de grana que nós temos, galera. 97 milhões pra investir. 97 milhões pra investir. Basicamente, tá? Eu tenho quase o dinheiro todo da minha dívida e um monte de prédios. Então, mais uma ou duas vezes que nós conseguimos fazer isso, provavelmente nós vamos conseguir pagar, tá? Pagar nossa dívida, tá? E a partir desse momento, a partir do momento que você paga a sua dívida, e talvez tenha algum dinheiro em caixa ainda, aí sim você vai migrar pra outros negócios. Eu poderia investir aqui ainda? A minha vontade é de investir aqui ainda, de verdade. Investir nesse ponto aqui, ó. Esse polo aqui é um polo bem interessante de se investir. Esse polo aqui. Eu tenho uma escola de ensino médio, eu tenho loja de eletrônicos aqui perto, livraria, outra loja de eletrônicos, eu tenho essa loja aqui também, eu tenho as estações de polícia e tudo mais aqui. Esse lugar aqui é muito interessante de se investir, tá? Deixa eu olhar quanto que é o terreno pra comprar aqui nessa região. Aqui é 5 milhões e meio. E aqui colado é 10 milhões. Uau! Aqui é 5 e meio, 10 milhões, poder investir desse lado, investir aqui. Galera, eu estou com muita vontade de investir nessa região aqui. Estou com muita vontade de investir nessa região aqui. Mas não, 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 não. A gente não vai investir aqui, sabe por quê? Porque agora meu projeto é grande, tá? Eu tenho bastante dinheiro pra investir e esse lugar aqui não precisa tanto de escritórios assim. Em Rees precisa muito mais. Por mais que Rees seja mais caro as coisas, por mais que aqui seja mais caro as coisas, tá? Eu tenho mais demanda pra escritório. Então, aqui vai fazer mais sentido. Vamos achar onde nós temos as estações de bombeiro e coisas desse tipo. Aqui eu tenho um bombeiro, prefeitura, o centro tá pra cá. Então, imagino eu que essa região aqui, tá? Essa região aqui seja uma boa região de se investir. Vamos ver quanto que tá um terreno 3x3 aqui completo, aqui nessa região. 13 milhões. Reparam a diferença de preço? Aqui é 7, aqui é 7. Eu acho que eu vou tentar, de fato, desenvolver essa região aqui. Deixa eu olhar. Isso aqui é um prédio meu? Parece, né? Ok. Isso aqui era a região minha. Eu acho que eu tinha começado aqui e não tava me lembrando, galera. Tudo bem. A gente vai desenvolver essa região aqui pro lado, pra lá, tá? Virado pro centro. Então, ok? Vamos comprar aqui esses territórios primeiro. 7. Vou comprar tudo aqui. Quanto de grana eu tenho ainda? 46 milhões. Tem que ficar de olho nisso, né? Aqui o território é caro. Vez 2x2 aqui do outro lado. Ok. Eu vou parar por aqui, porque construí os prédios comerciais aqui são bem mais caros. 14 milhões, tá? Eu nem vou ter tanta grana aqui pra construir esses prédios agora. Eu quero colocar um... Talvez aqui. Outro. Aqui. E outro. Eu adoraria construir mais um. Eu precisava de pelo menos mais um. Mas eu não tenho grana pra fazer isso. Vamos ver se o banco quer me dar mais dinheiro. Na verdade, ele não quer. Na verdade, ele não quer. É uma pena. Ok. Vamos deixar essas coisas aqui evoluírem. Infelizmente, eu não vou ganhar tanto mercado aqui. Por exemplo, eu ganhei nessa posição aqui. É zero. Aqui eu ganhei um pouquinho. Lucrei. Essas regiões aqui, provavelmente, eu lucrei também. Mas eu não lucrei da forma que eu gostaria. Aqui, eu perdi um pouco de grana, tá vendo? Porque eu preciso de mais um... Eu precisava. Eu sabia que eu ia precisar de mais um prédio. Eu fui meio grid na quantidade de terreno que eu comprei. Mas ainda, no geral, temos lucro aqui. No geral, temos lucro. No geral, definitivamente, temos lucro. Ok? Vamos esperar o tempo passar um pouquinho. Vamos ver se o banco aí nos dá crédito. E esses caras têm que lotar, né? Esse prédio aqui vai ser um pouquinho mais complicado dele lotar. Esse prédio aqui, ele já tá lotando. Então, a demanda aqui tá sendo atendida, né? Ações financeiras... Não, por enquanto, ele não quer me dar dinheiro. Provavelmente, a gente vai perder bastante dinheiro aqui por dia, tá? Isso é um problema também. Aqui nas cidades, a quantidade de escritório caiu uns 20%. Ok. Estamos lucrando ali, galera. Já subiu pra 6 milhões o nosso lucro, tá vendo? 6 milhões e 200. Então, nosso banco, de novo, quebrou. Vamos ver se dá pra fazer mais uma bond. De fato, dá. Eu deveria fazer o máximo de bond possível, né? Acho que faz sentido. Eu tava fazendo bondos de 5 anos aqui. Porque é ruim. Deveria ter feito de 10. Deixa eu pegar mais bonds aqui dele. Deixar ele com uma grana lá. E ele se vira pra... Pra gastar esse dinheiro. Ele se vira pra investir esse dinheiro. Não me interessa. É igual eu já falei. Ele quebrando não me interessa. O que me interessa é que eu consiga pegar crédito com ele. Basicamente isso. Ok? Vamos esperar mais um pouco, galera? Vamos esperar mais um pouco. A gente já tá em 91 aqui. Nosso lucro já tá em 7 milhões e 300. Seria legal que o banco começasse a nos ver com bons olhos, né? Deixa eu ver o que aconteceu com ele. Deixa eu ver o que aconteceu com ele. O quanto de grana que ele tem aqui. Ele tem 68 milhões em caixa. 157 milhões recolhidos, tá? Aqui, deixa eu ver os empréstimos. Eu sou provavelmente categoria C ou CCC. Ele tá com a maior parte da grana dele investido nesses lugares. Então isso tá ok. Minhas ações financeiras, se eu for pedir crédito, eu sou categoria D. Uau! Esse é o problema. Eu preciso subir minha avaliação com eles. Eu preciso subir minha avaliação com eles, galera. Ok? Nós estamos lucrando 10 milhões já, galera. 10 milhões, tá? 10 milhões. Se o banco não tá vendo isso com bons olhos, eu não sei como que ele vai ver. Isso aqui já... Não, é esse lugar aqui, 33%, 32%. Então, eles estão sendo alugados, né? Mas eu preciso de mais um prédio aqui no meio. Se não colocar um prédio aqui... Uau! Minha grana tá baixa. Minha grana tá bem baixa. E o banco não quer me dar empréstimos. Deixa eu voltar aqui. Nós estamos pra negativo, tá vendo? Provavelmente eu vou ter que vender alguma dessas regiões pra gente continuar nos mantendo aqui. Vender aqui também. Perfeito. Ok. Ele abriu mais um branch aqui, o banco. O banco abriu mais um branch ali, galera. E aí, banco? Não quer me dar dinheiro? Calma, mano. Me olhe com bons olhos. Você precisa me financiar. Ele também tá com limite de crédito praticamente zerado. Deixa eu dar uma olhada. Nosso valor de empresa subiu, mas não subiu da forma que eu esperava, tá? Eu esperava que isso aqui subisse um pouquinho mais. Faltou um prédio aqui, galera. Definitivamente faltou um prédio aqui. Tô quase vendendo esse outro lado aqui, colocando mais um prédio no meio. Que isso já seria o suficiente pro banco começar a olhar isso aqui de forma um pouco mais positiva. É, na verdade, a gente vai fazer isso. Vamos fazer isso. Deixa eu pensar. Um milhão e meio. Quero vender. Quatro milhões e setecentos. Mais seis. Mais seis. É, vamos vender isso aqui. Mais esse aqui, né? Vamos vender isso aqui. Vamos vender isso aqui. Unicamente pra que a gente consiga colocar mais um prédio. Aqui, assim, talvez. Aqui. Pronto. Agora, essa região tá valendo muito dinheiro. Tá? Essa região agora, com certeza, tá valendo muito dinheiro. Olha só. Viu só, galera? Só o fato de eu ter colocado mais um prédio aqui, imediatamente o banco já me liberou mais cinquenta e dois milhões. Eu tinha certeza que ele não tava avaliando as coisas bem, justamente porque nós tínhamos um espaço aqui onde nosso território não tinha valorizado. Então, agora ele sabe que eu tenho muito dinheiro em lotes e ele resolveu falar, não, quer saber? Você tá indo muito bem mesmo. Vamos liberar mais cinquenta milhões aqui. A grana tá caindo um pouquinho, não sei porquê. Eu vou esperar passar o ano. Vamos passar o ano aqui. Ela não tá subindo, né? Ah, não tá subindo. Que coisa. Talvez a gente tenha que vender isso aqui, pegar aqueles quarenta milhões e migrar de novo. Talvez. Ela não tá olhando essas coisas aqui com bons olhos, não. Mas tudo bem, galera. Eu vou encerrar, tá? No próximo episódio, nós vamos pegar essa grana que ele tá dando, esses quarenta e dois milhões, vamos vender essa região aqui, né? E vamos migrar de novo de cidade. Nós vamos lá pra Cedar Bluff de novo, preencher esses trinta milhões aqui de cap que eles têm, tá? Lá eu tava lucrando mais. A região lá que eu tenho pra desenvolver é uma região um pouco mais fácil de desenvolver, né? Ela tá um pouco mais disposta e as regiões não são tão caras. Quer dizer que desenvolver lá, eu vou acabar lucrando mais porque eu consigo explodir mais. Lá eu consigo mais terrenos, mais prédios e tudo mais. Tudo bem? Meu nome é Waka. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Espero que vocês tenham gostado. Imagino eu que no próximo ano, galera, nós vamos começar a produção de produtos mesmo e começar a vender isso no mercado. Tudo vai ser uma maravilha. Tudo bem? Meu nome é Waka. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.